Moto Diário News, podcast, notícias, no momento exato em que elas acontecem no cenário brasileiro ou no cenário mundial. Bom dia, bom dia, bom dia, Americanos de Araque. Começamos mais uma semana neste famigerado ano de 2021. E as notícias, elas não são das melhores, né, pessoal? Todos nós sabemos aí que estamos tendo uma revolução no universo custo nacional. A Harley Davidson liberou no último dia, 19 de janeiro, a sua linha 2021. E nós temos duas notícias aqui que não são um tanto quanto palatáveis, não. A primeira delas é que todos nós sabemos, a gente pode observar aqui na imagem que eu estou passando para vocês, que esta linha 2021, ela veio já no site da Harley Davidson Brasil, Brasil, né, como diz os meus amigos americanos de verdade, porque aqui nós somos americanos de Araque, né, as motos vieram, de certa forma, sem mostrar o preço da motoca. E isso já levantou bastante suspeita aí da gente de porquê que isso estaria acontecendo. E, obviamente, eu fui atrás de algumas informações, conversando com alguns amigos, fazendo alguns contatos imediatos de terceiro grau. E a especulação, que é quase real, e dentro, em breve, nós provavelmente iremos receber essa notícia impalatável. E, obviamente, eu trago a título de especulação, porque não é um pronunciamento oficial da empresa ainda. Mas, assim como fizemos durante o ano passado, com a saída da família Spotster, que nós anunciamos aqui no canal, e realmente aconteceu, porque eu tinha fontes que me informaram, né, essa saída, o primeiro e o segundo aumento de preços da Harley Davidson, que nós anunciamos aqui também no canal, né, então não é novidade para ninguém. E, dessa vez, eu me lembro que no ano passado, não sei se quem acompanha o canal há mais tempo já sabe disso, foram anunciados três aumentos de preços. Nós tivemos dois aumentos de preços, que foram reais, que nós acompanhamos aqui, trouxemos um aumento, fizemos os cálculos percentuais e tudo mais, para que você ficasse realmente inteirado com o que estava acontecendo, né. E, neste ano, na realidade, deveria ter acontecido no ano passado, o terceiro aumento, ele não aconteceu. Então, tudo indica, e algumas fontes certas, até mesmo de dentro da Harley Davidson, pessoas que trabalham, né, que obviamente não revelarei o nome aqui no canal, me disseram que, muito provavelmente, né, irá acontecer um novo aumento de preços para esta linha 2021, e é por isso que ela aparece aqui no site sem indicativo de preço, né, mesmo que você clique na motocicleta, vamos clicar na Lowrider S para ver o que acontece, mesmo que você clique na motocicleta, ela não lhe informa, né, o preço da motocicleta. Se você clicar em opções de compra, você tem aí test ride, financiamento, ofertas, né, e obter um catálogo, né, mas nenhum deles se leva diretamente ao preço da motocicleta. Por que isso? Porque ela não tem preço ainda. É simplesmente porque ela não tem preço. Esse aumento, ele vai se refletir muito em breve, né, e estão prevendo um aumento aí de 5% a 7,5%, dependendo do modelo da motocicleta. Então, nós anunciamos com muito pesar, né, apesar que o modelo 2021 já tem um preço bem elevado, né, com relação às outras motocas, e se nós olharmos aqui, até abrir uma aba lateral para ficar mais fácil, as motos 2020 ainda estão em estoque, né, obviamente, muitas lojas aí tem motos em estoque que irão vender em 2021, mesmo sendo o modelo 2020, todas elas continuam com preço, né, Então, tem até a família Street aqui, que já saiu de linha no Brasil, né, a partir do momento em que esses modelos não mais foram encontrados nas concessionárias, né, aqueles que sobraram de resto de estoque, essa família será eliminada do site, obviamente, da Harley Davidson, tendo em vista que ela fica apenas no continente americano, até o dia em que ela não conseguir mais ficar também, porque a gente sabe que são motores já, né, um pouco antigos com relação aos mais novos que foram atualizados, e eles têm uma emissão de poluentes que não é tolerada em várias regiões do mundo, como, por exemplo, aqui no Brasil, como, por exemplo, em todo o continente europeu, e essa é uma das principais razões pelas quais essa motoca foi removida, né, de comercialização nesses países, ainda continua nos Estados Unidos, com alguns modelos, as outras também, né, Low Ride S, Deluxe, Sport Glide, Fat Bob, né, a Breakout, todas elas estão aí, Fat Boy, com preço, né, 2020, mas, misteriosamente, 2021, além de haver uma redução no número de modelos de motocicletas que, anteriormente, estavam colocados na família Softail e agora passaram para Cruiser, né, nós temos apenas cinco motocicletas, já falando isso aqui, não quero ser redundante, e, para gravar a situação, nós temos aí um aumento no ICMS do Estado de São Paulo, então, o Estado de São Paulo anunciou que, a partir do dia 15 de janeiro, que foi na semana passada, né, semana retrasada, de 2021, haveria um aumento de ICMS. Para quem não se lembra, o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que é aplicado tanto para veículos novos quanto para veículos usados. E, em São Paulo, este ICMS passará de 12% para 13,3% para veículos novos, né, então, para carros novos, a líquida do ICMS cobrada na venda vai passar dos 12% para 13,3% e depois para 14,5%, como diz aqui a revista Quatro Rodas, tá bom? E, para carros usados, esse percentual de ICMS a ser cobrado nas vendas de veículos por lojistas passará de 1,8% para 5,53%, caracterizando um aumento aí de 207%, meu amigo. É, e a revista não desexemplifica o seguinte, um carro que custava R$ 50 mil, a partir de 15 de janeiro terá que pagar, né, a pessoa para comprar esse carro R$ 2.763, né, e anterior a essa data pagaria apenas R$ 900, então é um aumento extremamente considerável, a gente espera aí também que o estado de São Paulo, que já está passando por um aumento econômico muito ruim, principalmente devido à pandemia pela Covid-19, pelo vírus Covid-Coronavírus, né, vai ter que enfrentar mais essa barra aí, provavelmente as motocicletas novas e usadas, né, com certeza absoluta, ficarão mais caras nesse estado aí, porque o governo decidiu aumentar a arrecadação de impostos. Então, diante dessas notícias, né, no começo da semana aí, já bem badalada aí no universo custo e não custo, também no universo de automóveis, né, diante de todas essas evidências aí. Então, provavelmente, aumento da Harley Davidson, aumento já confirmado do ICMS em São Paulo e teremos que viver, e um Deus nos acuda no cenário motociclístico nacional, né, pessoal. Então, vamos aguardar aí os próximos dias e vamos ver aí como que se dará continuidade a essa novela da Harley Davidson com relação à precificação das motos da linha 2021. Beleza, pessoal? Se você está ouvindo pelo Spotify, acompanhe o canal Moto Diário e pelo YouTube, você vê aqui, assiste em tempo real, né, com todas as imagens e afins. Muito obrigado pela atenção, tenhamos todos uma excelente semana e daqui a pouco eu volto. Valeu!